Vem, Ami, vem, vem, tu pulou, tu subiu, tu desce. Sai daí, meu! Vem, Mi, vem, vem! Aí, pega, papai, pega! Vem, vem, Tode, vem, Tode! Vem, Tode! Vem! Vem! Bora, Tode! Vem aqui, Tode! É, sim, vem, vem, vem! Vem, Mi, vem! Mas é meio droga! Ah, mas ele já pula, dá de cima, mulher! Vem, Tode! Oi, oi, vem, vem!